Fala galera do canal You and iDesign, tudo bem? Caio Calderari aqui chegando para mais um vídeo no canal e hoje eu vim trazer uma dica bem legal aqui, um set de ilustrações aqui, um pacote de ilustrações. Esse pacote aqui ele tem uma versão gratuita, mas claro que é a versão mais completa aqui, com todos os recursos, ela é paga, custa 38 dólares. Mas assim, dependendo do seu projeto pode valer bastante a pena, a gente sabe que ilustrações dão uma outra cara, um outro aspecto visual para o seu projeto e você poder comprar um pacote de ilustrações assim ajuda bastante tanto em questão de custo e também em questão de tempo. E com pacotes cada vez mais mais legais disponíveis no mercado, acho que é um recurso bem interessante a ser pensado. Se isso faz sentido para o seu projeto e se encaixa, eu acho que pode ser uma boa opção. Então vamos dar uma olhada. Esse pacote aqui chama Control, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder acessar. E ele é compatível com Illustrator, Sketch e também Figma. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Então assim, esse pacote achei bem legal porque além de ele ter um estilo bem moderno, assim, bem recente, que está realmente na moda. A gente vê algumas ilustrações por aí com essa característica, né? Meio parecido com essa pegada. Eu acho que ele tem realmente um visual bem interessante, bem elegante, bem bacana para o seu projeto, principalmente se for um projeto de interface mais business, assim, mais startup, mais clean. Eu acho que vai ficar bem legal. E você pode fazer essas ilustrações serem customizáveis, né? Conforme o que você precisa. Eu acho que isso que é o que traz toda a versatilidade desse projeto, né? Desse set aqui de ilustrações. Então eles mostram aqui alguns exemplos de aplicações, né? E olha só como você pode fazer, colocar na hero section da sua landing page, né? Então fica com um aspecto bem legal. E dá para ver logo de cara que já tem variações de estilos aqui, né? Como por exemplo, esse estilo que utiliza as cores totalmente preenchidas e esse outro aqui que já vai com tracejado, assim, mais no estilo de linhas, assim, sem tantas cores, né? Um pouco mais monocromático ali, uma cor primária e uma cor secundária. E olha só que legal. Eles têm aqui uma espécie de preview aqui que você pode fazer um togo aqui. Então você vê como muda bastante o aspecto da ilustração. Então, por mais que seja o mesmo pacote, ele dá uma outra cara, ó. Então, por exemplo, esse aqui, ele tem um traçado, né? Que fica mais aparente e esse aqui ele deixa com mais cores, né? E logicamente, se você trocar a paleta de cores do projeto, eu acredito que ele já deve replicar em todos os outros lugares. Isso faz com que a ilustração tenha realmente a cara do seu projeto e fique muito mais integrada no seu projeto de design. E olha só como ele tem variações. Então, a gente vê ali que tinha uma menininha andando de bicicleta, né? Com fone de ouvido e aí aqui ela já tá apontando pra cima e aqui já tem um carinha com capacete, com celular e acredito que dá pra você utilizar esses componentes de formas diferentes. Conforme você precisar, você pode remover um item, remover outro, adicionar um que já exista pra compor uma cena que faça mais sentido pro seu projeto. Então, isso é bem interessante. E como tem várias cenas e você pode ir alterando tanto a cor como também os elementos e tem variações entre elas, isso abre um leque muito grande pra você ter realmente ilustrações que façam sentido com aquilo que você precisa aplicar. Então, olha só como, por exemplo, aqui temos uma rede de basquete aqui com um computador que ela tá jogando a bola, mas aqui a gente já tem uma cena um pouco parecida, mas que já muda o contexto. Então, ela já tá colocando um item aqui na interface. Então, é bem interessante, acho que essa pegada de pessoas fazendo alguma coisa, mexendo, construindo a interface, construindo alguma coisa, tendo ações assim nos computadores, né? É algo que tá bem na moda e é um pouco abstrato até. Então, abre a possibilidade de aplicações que você tendo aí uma boa criatividade, sabendo utilizar, vai ficar legal, não vai estar explicitamente falando ou exibindo alguma coisa que você tá explicando no site, mas acaba dando uma abertura pra você poder utilizar no seu projeto e aí vai ser bastante da sua experiência e da sua criatividade de colocar a ilustração certa no lugar certo. Bem legal, como eu falei, tem essas opções, é gratuito, 38 dólares completo e também como é feito por essa galera aqui da Craftwork, você tem uma opção também de pagar 99 dólares por um ano e ter acesso a esse pacote e mais outros pacotes no site deles, tá? Então, vou deixar essa dica aqui pra vocês hoje, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui pra você poder acessar. Se você gostou de conhecer, deixa o like aí no vídeo, se inscreve e compartilha também com seus amigos. Vou ficando por aqui, valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!